Olá família palmeirense, viemos aqui para falar sobre Júnior Barranquilha 0, Palmeiras 2, partida disputada lá na Colômbia, pela primeira rodada da fase de grupos Libertadores da América, Grupo F, Palmeiras foi convincente, soube jogar a partida tal como se joga uma Libertadores da América, com firmeza, jogando de verdade, um futebol que até então não estava apresentando no Campeonato Paulista, no Campeonato Paulista que a gente está liderando a chave, mas só com futebol, eu digo com repertório pobre, porque uma coisa é você pegar adversários fracos do interior e você não se impor, apenas vencer, dito na continha do chá, sem apresentar um grande futebol que a equipe pode apresentar. A partir de ontem, eu vi o Palmeiras contra um grande adversário, foi sim, porque eu já ouvi pessoas desmerecerem, falar que o time é fraco, mas não foi isso que aconteceu. O Júnior, quem viu a partida, agrediu muito o Palmeiras, o Palmeiras soube suportar a pressão na parte defensiva, e eu acho que o Palmeiras, até certo ponto, foi brilhante defensivamente, porque o Júnior agrediu bastante, e sobre várias intervenções do Everton, se for ver, ele trabalhou bastante, então tem que dar os méritos defensivos ao Palmeiras. E na parte ofensiva, soube as oportunidades que teve, soube fazer o gol. Bola enfiada do Dudu, foi brilhante, eu acho que teve o apagão da zaga, é óbvio, né? Se os dois times for 100% perfeito, todas as partidas do mundo vai acabar 0 a 0. Alguém tem que errar para alguém acertar. Houve-se o apanho da zaga, toca em profundidade do Dudu, gol do Scarpa. Eu achei até bonito pela plasticidade. Já o time do Júnior, continuou agredindo, intervenções da defesa sólida, a parte que eu gostei bastante, tanto o Marcos Rocha, com as suas intervenções, e o Gustavo Gomes, muito tranquilo, soube passar na tranquilidade até para o goleiro, e o Everton foi preciso, quando preciso. Então, eu acho que foi um placar justo, dentro da partida que foi feita. O Palmeiras continuou, continuou suportando a pressão, até certo ponto, até flertando com a cera, que é algo que eu particularmente não gosto, com o meu time e contra o meu time. Então, o Palmeiras continuou, continuou, continuou na mesma toada, sendo seguro, até excessivamente precavido, que tinha espaço para poder fazer algo mais. Principalmente depois da expulsão do Teófilo Gutierrez, que até então era o destaque da equipe, junto com o Matias Fernandes, que eu tinha até citado na partida anterior. O Gutierrez sumiu, não apareceu, só apareceu quando deu um pontapé, sem querer ou não, mas foi expulso, já tinha amarelo, o segundo amarelo foi expulso. Então, justamente. Já na segunda oportunidade do Palmeiras, teve o gol roubado de bola do próprio Marcos Rocha, já ligou o Borja, que estava em posição legal, ele deu o arranque, só que ele perdeu o ímpeto, ganhou na velocidade do zagueiro, mas perdeu a força. Marcos Rocha, soube ter a calma, parou, olhou para o lado, viu que o Marcos Rocha chegava, ele deu um pico, acho que foi uns 50, 60 metros, ele atravessou o campo, na bola que tinha buscado na defesa, chegou no ataque e soube finalizar, após o brilhante passo do Borja, diga-se de passagem, que ele foi para o ataque para fazer o gol, ele perdeu a passada, segurou, olhou para trás, Marcos Rocha chegou, tocou por cima na saída do goleiro. Então, eu gostei das duas estocadas do Palmeiras ofensiva e da solidez defensiva, como se deve jogar mais libertadores. Muitos dizem que o Palmeiras só ganhou porque pegou um adversário fraco, não vi, eu vi um adversário que, invicto no campeonato colombiano, nove partidas invictas, o Palmeiras soube, acho que o Palmeiras foi melhor do que o Júnior, não que o Júnior é fraco, e eu acredito, acho que o Júnior passe, segundo o meu palpite no grupo, passaram o Palmeiras em primeiro e o Júnior Barranquilla em segundo, após o empate vexatório entre Melgar e San Lorenzo. Então, acho que não foi tão demérito do Júnior, mas acho que foi muito mérito do Palmeiras, que eu vi as outras partidas dos times brasileiros, quem apresentou futebol melhor do que o Palmeiras? Flamengo saiu vencedor, mas eu não vi nenhuma convivência com um time muito terrível, isso aí pouca gente cita, foi um adversário muito fraco, o San José é de Oruro, altitude, mas o Flamengo só chegou no dia da partida em Oruro, então acho que no caso não sentiu os efeitos, isso é provado que é com dois, três dias na cidade que você comece a sentir os efeitos da altitude, então isso aí foi, isso aí desculpinha, se colocar a compulsão na altitude, Flamengo não apresentou um ganho de futebol, o Inter ganhou também na Bacia das Almas, ganhou do Palestino, o Palestino também que não é nada disso, ganhou do Tajeres na Libertadores, e Tajeres que no caso tirou o São Paulo, então você vê uma coisa, não tem muita lógica essas críticas, o Palmeiras só ganhou porque pegou um adversário fraco, não somente, aí você vê outros times brasileiros também, que perderam também, ou empataram, o grande Grêmio que todo mundo canta de verso em prosa, pegou o Rosário Central, que também não é nenhum bicho papão, tá certo que o jogo foi lá no Arroito, lá em Rosário, mas pela grandeza de um Grêmio, poderia ter saído vencedor, não saiu, mas eu prefiro olhar para o Palmeiras e ver que a gente ganhou, porque jogou bem, não maravilhoso plasticamente, não foi uma bela partida, mas dentro das possibilidades e da dificuldade, o Palmeiras foi bem, soube aproveitar, o adversário falhou, o Palmeiras foi lá e conferiu, ponto, perdeu até bastante oportunidade, poderia ter matado a partida bem mais cedo, pelo poder do time que o Palmeiras tem, mas não foi possível, e vamos tentar enaltecer o poder do time, o time jogou dentro da possibilidade, do jeito o Filipão, o Filipão adora esse mata-mata, por isso que ele é muito vencedor em competição de mata-mata, por causa disso, ele planeja jogo a jogo, ele soube jogar, dá um pouco de raiva quando você é torcedor da equipe, e você quer seu time para frente, é óbvio que eu quero o Palmeiras fazendo 10, 15, mil gols, mas a gente sabe que as possibilidades atuais, isso não vai acontecer, ou dificilmente acontecerá, mas o que eu vi ontem, foi uma equipe, é perto do Palmeiras que eu quero, se não dá para ser brilhante, lindo e maravilhoso, eu quero um time comprometido, você via um bola onde, com vontade, buscava jogar, não ficava somente parado com a mão na cintura, então, o Palmeiras de ontem me deixou bastante orgulhoso, falando um pouco do time em geral, de trás para frente, começando pelo goleiro, o Everton foi seguro, eu tenho minha predileção, gosto muito do Fernando Pras, isso eu não escondo de ninguém, mas ele soube ser tranquilo, cruzamento, bolas aérea, ele sai tranquilo, o Everton soube jogar bem, no caso, o Marcos Rocha, Marcos Rocha tem que dar, pelo gol, pela arrancada, pela roubada de bola, no segundo gol, o pique de 50, 60 metros que ele deu, para buscar o passe do bola e fazer o gol, mas ele deu muito desarme, eu até comentei no grupo, do pessoal, falando que, ele está sendo um leão na marcação, que ele soube, ele até, ele vai dar muito bote seco, ele leva muito drible, que ele vai muito na louca, vai na loucura, e acaba sendo driblado, ou faz falta besta, mas eu, eu gostei muito dele, Gustavo Gomes, nossa, eu, eu, até, até brincando, eu, falando aqui em casa, que ele é o, é o Luiz Pereira branco, porque, nossa, ele é uma tranquilidade, você não vê o cara com, com aquela, com aquela, tipo aqueles, aquelas agressões besta, eu sou o xerifão, ele é tranquilo, ele dá o bote, certo, ele é, é, gosto, gosto muito do futebol dele, mereceria um zagueiro melhor ao lado dele, porque ele é dito o bom da zaga, vai ficar aturando, no caso, um Luan, um Antônio Carlos, um Bracena, acho que sobrecarrega ele, mas, eu acho que, dá conta do recado, eu gostaria muito, mas, tem um grande zagueiro ao lado dele, para dar aquela solidez legal, como o Filipão gosta, na zaga, partindo para o meio, Felipe Melo, foi o Felipe Melo, uma grande partida dele, meio parecido com o Marcos Rocha, que dá muito bote seco, e ele é driblado, ou faz falta, ontem não, ele deu dois botes precisos, aquele carrinho de gelado, você chega, você dá aquele carrinho, você quica a bola, o cara vai lá, e cai, ele saiu, cabeça erguida, aqueles passos precisos, foi brilhante, Dudu, não, Dudu foi, foi discreto, ao padrão Dudu, que é um padrão alto, de futebol, que eu acho, até com a, com a contusão, do Vinícius Júnior, eu acho que o Dudu, merece uma chance, na seleção brasileira, mesmo que eu prefira ele, na nossa seleção verde, que é o Palmeiras, do que a seleção, da CBF, mas se for, seria um prêmio, por ele, porque ele está, no Conselho de Ouro, ele está jogando bem, eu não sei qual é o padrão, do Tite, da CBF, para colocar a gente, na seleção, não sei se é só jogar bem, ou é, empresário tal, não, não sabemos, como a gente não está vivendo, o, o mundo da CBF, e sabemos como é que é, bastante obscuro, muitas vezes, o técnico, não tem, livre hábito, 100% de convocar, o quem eu gosto, e quem eu quero, então, sei lá, o Sábio Scarpa, também para mim, foi o melhor do time, nossa, esse aí foi, ele apareceu, não é uma grata surpresa, que eu já sei o potencial dele, desde a época do Fluminense, saiu, voltou, ficou, ficou parado por causa da justiça, mas, depois do embrólio, resolveu estar jogando bem, desde o final do ano passado, as oportunidades dele, está aparecendo muito bem, então, seria até uma competitividade boa, quando o William Bigode voltar, quem, quem ficaria, quem iria para o banco, ele está muito bem, gostei, e, no caso, o Borja, para dar aquela pisada final, na parte dos dois times, o Borja jogou muito bem, foi, foi tranquilo, muitas vezes, menos em excesso, como normalmente ele é, né, mas ele jogou, soube distribuir bola, foi mais incisivo, porque ele dava carrinho, buscava, se vê que ele tinha vontade, quanto o Junior, que é o time do coração dele, parece que ele tem aquele algo a mais, ele quer, ele quer buscar, ele quer fazer, então, eu, eu, eu gostei do que eu vi, gostei, fiquei, fiquei feliz e satisfeito, com o futebol dele, ele, ele não vai ser, é, um, vou dizer, muito mais do que isso, vai ter os gols dele, vai ter que se fudor com vontade, mas, no, contexto, a gente sabe como é que ele é, e criticar, ou apoiar, cabe, a vocês, decidirem, ou cada um, palmeirense ou não palmeirense, achar que ele merece ou não, ser criticado, então, eu acho que, ele é um cara útil no elenco, eu não daria totalmente, a nove é sua, eu ainda penso, no meu time, dito perfeito, com as peças que tem, eu, eu colocaria, o Goulart, como, falso nove, Goulart, onde que foi bastante discreto, só, deixando, claro, mas, e, para fechar, contra o time, fala do Felipão, Felipão foi, sobre armar a equipe, sobre, hoje, ele pode ser que, ele não foi brilhante, mas ele foi, inteligente, sobre pegar o adversário, e, e fazer o Palmeiras jogar, dentro, do adversário, então, gostei, então, é, então, uma boa, uma boa menção, para o Felipão, gostei, gostei muito, do que, ele se propôs, a fazer, e fez o time jogar, então, é isso pessoal, é só, para dar aquele, a minha felicidade, satisfação, em, em primeiro lugar, para o Palmeiras, para a boa partida, eu estava um pouco, receoso, mas, feliz, então, a gente, compartilha, curta, inscreva-se, uma coisa importante também, ativa o sininho, também, no canal, que é importante, que você recebe, as notificações, da gente, no canal, tanto nos vídeos do Palmeiras, feito por mim, e pelo Corinthians, feito pelo Aldo, você ativando o sininho, não somente se inscrevendo, e dando like, você recebe notificações, quando tiver vídeos novos, e é importante, até para dar um apoio, para a gente, então, muito feliz, e despeço, e, vamos Palmeiras, e, avante palestra, a primeira batalha foi, ganhamos, rumo ao, bicampeonato,